O Natal Iluminado, promovido pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, recebeu mais uma grande novidade. O fantástico show do Lago do Parque Balneário Veneza, que contou com a presença de muitas famílias que visitaram e prestigiaram o Espetáculo Teatral Natal de Veneza, Espetáculo Teatral do Lago Encantado e o Natal de Moçambé. Muito bonito mesmo, eu estou encantada com essa programação. A gente nunca viu esse negócio acontecer aqui e está acontecendo. Eu estou achando importante, muito bom. Para mim é um motivo de muita alegria estar podendo prestigiar esse evento maravilhoso com minha família, trazendo as crianças pela primeira vez aqui na Veneza, que é um ponto turístico muito bonito que a gente tem, a nossa cidade e o Prefeito Fábio Gentil está de parabéns com o espetáculo desse maravilhoso. O Prefeito de Caxias, Fábio Gentil, Amanda Gentil, Secretária de Governo e o Secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, Leonardo Barata, seguiram de canoa até a ilha das apresentações artísticas. Veneza é patrimônio histórico da nossa cidade de Caxias e ela não poderia passar despercebida nesse Natal. Então, por isso, nós decidimos também trazer para a Veneza apresentações de Natal. Nós não temos apenas as luzes nas avenidas, no Mirante, nós temos também a apresentação no Centro de Cultura, a apresentação na Veneza, mostrando que nós estamos procurando cada vez mais crescer o nosso Natal. E isso, claro, graças à parceria da Prefeitura e com o Governo do Estado. Por este povo, tudo vale. Nada tem preço. A gente precisa trabalhar cada vez mais para resgatar a nossa estima. O Feliz Natal é o que nós temos a desejar, através de atitudes, através de atos, através de tudo, através, acima de tudo, de gestos com amor, como é que está implementado hoje aqui no Balneário Veneza. O Show do Lago finalizou com um grande espetáculo com fogos e artifício. Eu acho muito bonito, assim, trazer o sentido natalino para que as crianças possam prestigiar, possam entender o sentido verdadeiro do Natal, que é a festa de Jesus, né? Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!